Mulher cadeirante descobre que caiu em golpe após pagar mais de 20 mil reais para comprar carro. Vamos acompanhar na reportagem Almir Costa. A propaganda do site da Lote Certo Leilões de Veículos diz que o seu carro novo está esperando por você aqui. Foi acreditando nisso que esta enfermeira de Rio Verde, no sudoeste do estado, comprou um carro pela internet, no site lotecertoleilões.com. Assim que ela demonstrou interesse por um carro, alguém da suposta empresa disse por mensagem de WhatsApp que ela havia sido contemplada. E por isso deveria depositar 23.600 reais do lance do carro, mais 1.180 reais de comissão do leiloeiro e outros 480 reais para transportar o veículo. Após pagar tudo isso, a empresa continuou pedindo mais dinheiro. Foi quando a enfermeira começou a desconfiar que se tratava de um golpe. Eu depositei o dinheiro do valor que eles me pediram e aí, nesse momento, eles me pediram mais 3 mil reais, né? Falando que seria para atingir o valor, porque senão o banco não liberaria o veículo, né? Nesse momento, eu percebi que eu tinha caído um golpe. Lucimar Rodigueiro diz por que acreditou que se tratava de uma empresa de leilões séria. Aí eu entrei na internet e lá falava que a garagem deles era em Aparecida de Goiânia, né? Então foi onde eu entrei, né? Me cadastrei. O site era homologado pelo Tribunal de Justiça do estado de Goiás, então eu já senti mais confiança. Após receber mais de 25 mil reais da enfermeira, a suposta empresa de leilões de carros parou de se comunicar com ela. Aí a Lucimar teve a certeza de que havia caído num golpe. O mais triste dessa história é que a vítima é alguém doente. A Lucimar teve uma queda em 2020 e está numa cadeira de rodas. O carro que ela comprou seria utilizado, entre outras coisas, para ela ser levada ao médico. Como eu sofri o acidente, né? Já tem dois anos e dez meses, eu fiquei paraplégica. Eu precisava desse veículo para minha filha trabalhar e seria um meio também dela me levar para minhas consultas, né? E a Lucimar não é a primeira vítima. No site Reclame Aqui, várias pessoas contam histórias parecidas. Dizem ter comprado carros em supostos leilões, mas que nunca receberam os veículos. A empresa funcionaria num galpão desta avenida da Avenida Adélia, em Aparecida de Goiânia. Mas não encontramos o endereço. Este advogado foi contratado pela Lucimar Rodigueiro. Ele já descobriu que a Lote Certo Leilões não existe. É um site criado apenas para aplicar golpes. Além de tentar reaver na justiça os mais de R$ 25 mil de prejuízo da cliente, ele alerta para que outras pessoas também não sejam enganadas. As pessoas devem se atentar pelo domínio do site e sempre poder efetuar esse tipo de compra, transação financeira em sites que são hospedados no Brasil, que tem um domínio .com.br. É bom sempre analisar a questão do CNPJ, se for um CNPJ recente, suspeitar e buscar empresas que são consolidadas no mercado nessas áreas. A Lucimar Rodigueiro ainda tem esperança de reaver os mais de R$ 25 mil. Esperança a gente sempre tem. Agora tem que esperar a justiça mesmo, a polícia desenvolver o trabalho dela, ver se consegue chegar nessa quadrilha. A gente vai ter a justiça mesmo, a polícia desenvolver o trabalho dela.